É mais uma relação para o coração Mas outro coração que eu deixei na mão Mas outra boca que eu deixei Outro corpo que eu não disse Simplesmente eu não brisei Por isso é que eu estou aqui Não estou espelhando Já consigo mais, mas nem eu não tenho Me deixou assim, então seja bem Eu confesso que eu fiz as espelhas frias Quando eu vejo outra boca E vou ficar louca Só mais que eu sei o que eu vou aguardar No momento mais, não mais que eu tenho Baby, tu não sais Não sais, 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 sais Baby, não sei, sais, sais Só mais que eu sei o que eu vou aguardar Cada lobo mau tem muito lugar Eu vou ser teu capuchinho O teu capuchinho Pois eu confio a fazer Eu vou bac gear e não se увидеть É mais que eu vou aguardar No momento mais, eu vou magnular Eu vou estar aqui Me deixou que eu Gad Lora E não esquece de estar aqui E não sei se eu vou gostar Só mais que eu sei o que eu vou mais Enquanto não voltas pra mim E outras vão sofrer Enquanto não voltas pra mim E outras vão sofrer E a culpa é tua Sou tua Foi que eu vejo outra boca E não ficar com outra Só faz que seja tua Não vai mudar meu caminho Mas não faz que eu tento, baby Não sai Não sai Não sai Não sai Não sai Não faz que eu tento Não sai Obrigado